Nossa empresa não vale meio bilhão de reais, nós não somos a Netflix dos concursos públicos e em nosso site você não pode baixar os vídeos. Já disseram que nós somos sovinas, que nós não duraríamos no mercado e que nós não aguentaríamos o rojão das grandes corporações de concurso. O que nós temos então? Nós temos consistência, profissionalismo e honestidade. Em quase 10 anos nós aprovamos mais do que o dobro de todas as empresas concorrentes juntas. Aprovamos inclusive os professores da concorrência. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para o psicólogo que passa e até para o psicólogo que não passa. E o psicólogo que passa é aluno de Psicologia Nova. Estude por evidências e não por comodidade. A escolha que você fizer agora vai impactar o seu futuro. Comprometa-se com resultados.